Olá telespectadores, hoje estamos com mais um programa Papo de Esporte, hoje temos a ronda em CV aqui do nosso amigo Paulo Monteiro e o nosso amigo Alois, mais conhecido como Lalo, do handball. Gostaria primeiro que o Paulo Monteiro se apresentasse para o nosso telespectador, Paulo. Olá, é um prazer muito grande estar aqui com você na TV Sete Lagoas e para a gente conversar, bater um papo sobre futebol, sobre os outros esportes de Sete Lagoas, que estão muitos deixados, principalmente especializado, e sobre alguma coisa, sobre o democrata e sobre a nossa atividade durante a vida esportiva. Então, é um prazer todo nosso em receber você aqui. Alois, eu perguntei o seu nome porque todo mundo sabe o seu apelido. Você se apresente para o nosso telespectador. Diz você que o meu nome é Alois Marim, não é mais alô mesmo. Eu sou responsável pelo handball de Sete Lagoas na categoria de base e a gente participa um pouco de tudo, né? Do especializado, do futebol, do esporte como um todo. Como mesmo disse o Paulo, né? Que eu sou ato, já fui ato. Não fui aluno, mas participei muito da vida dele como profissional. Sei que é tão quanto bom é. E a gente vai falar um pouco sobre o esporte de uma maneira geral. E é um prazer estar aqui. É, telespectador. Verdadeiramente, hoje aqui temos dois esportistas natos aqui. O Paulo Monteiro com uma longa trajetória no futebol, professor de educação física. O Loló, quem tem mais tempo do Sete Lagoas, sabe, conhece, na época da Praça Esportes, né, Loló? É. Meu caro Loló, por falar em Praça Esportes, dá muita saudade, né? Aquele ginásio ali, aquela praça toda de esportes, né? É, dá muita saudade. Incrível, eu estava comentando com a gente, nós estávamos em uma reunião, o pessoal da Faculdade Proal fez uma tese sobre o Sete Lagoas Tênis Clube. Onde estão os troféus, onde foram parar toda aquela documentação, tudo aquilo que viveu o Sete Lagoas. Porque o Sete Lagoas, muito pausa. Eu falei do Sr. Roberto, o Paulo Zagas, que jogava o rolê, né, que é uma pessoa também, a Celinha. O pessoal do famoso Jorge Maciel. Jorge Maciel. Então, o Paulo Maciel, são pessoas que passaram pelo Sete Lagoas Tênis Clube e que, assim, era uma família o Sete Lagoas Tênis Clube. E Sete Lagoas tinha um nome muito respeitado no estado de Minas Gerais, uma tradição muito grande nos campeonatos de vôlei, de basquete. Quanto mesmo a Celinha foi escalada para a seleção brasileira de basquete, foi campeã brasileira. Então, assim, a gente tinha muito. E, além de tudo, era uma família você chegar no Sete Lagoas Tênis Clube. De repente, de um momento para o outro, a gente viu tudo de jogado, tudo caiu no chão. É, e para gerações mais novas, a memória tem que ser preservada, né, Paulo? É, se as pessoas soubessem e tivessem passado um terço do que nós passamos no Sete Lagoas Tênis Clube, as pessoas de hoje, que aproveitam o resto que ainda tem, que é o que ficou em pé, né, que é o ginásio, nossa, seria muito bom. É, eu me lembro do Sete Lagoas Tênis Clube, treta quadra ainda, campeonatos supervalorizados, lotava de gente, aquela quadra, aquela bancada, a quadra pequena, você lembra da quadra pequena? É, a quadra pequena. Então, o ginásio, em 1974, 1975, foi feito o ginásio. Ao lado do ginásio. Ao lado do ginásio, aquela quadra antiga, ali que era toda as conquistas do Sete Lagoas Tênis Maiores, foi naquele tempo do tradicionalismo desses jogadores, que ele já falou, Pausano, Roberto Maciel, as jogadoras de vôlei famosa, que teve de... Ligialani. Ligialani era jogador de handbol, excelente jogador, excelinha. Ivan, até Ivan Gabriel jogava o Rádio de Bol muito bem, né? O Rádio de Bol, o vôlei era o completo, o Rádio de Completa. Eu lembro muito disso e até eu mando um abraço para ele, muito tempo que eu não o vejo. E lá que eram os jogos mais famosos de Sete Lagoas, de Sete Lagoas, tudo era incluído na Praça Esporte. Então, a cidade era menor, então o público todo ia para ali. E era... O que é engraçado, o que acontece, o pessoal conseguiu trazer, tirar de Belo Horizonte as finais dos campeonatos mineiros de vôlei, de basquete e trazer para as jogadoras, porque naquela época era um fato histórico, era um feito histórico, porque ninguém conseguia tirar, mas a tradição da gente era tão grande... É, isso é uma prova. ...que a gente conseguia trazer. Isso é uma prova da tradição, né? É. Não sei quantas vezes eu era técnico de esporte no Sesc, o ginásio de cobertura não cabia, o pessoal de gente para assistir as finais de futebol do salão do Sesc. Era impressionante o público que ia para o ginásio. Era 1.500 pessoas, o ginásio cabe, 1.500, 2.000, e não cabia de gente para assistir os jogos. É que interessante, né? E hoje parece que só existe o ginásio... Parece não, só existe o ginásio ali, e parece que o ginásio está abandonado, né? Está assim, pouco utilizado ou subutilizado, né? Precisa gente construir uma praça de esporte, um ginásio com todas as características, para levar 2, 3, 4 mil pessoas a um esporte especializado, para o vadebol, o vôlei, o basquete, né? Ainda mais, né, Paulo, que a Olimpíada está vindo aí, né? A gente brinca muito que quando chove, chove mais lá dentro do que lá fora. Acredito, acredito. A iluminação é muito precária, que é muito antiga. A gente sabe do esforço do secretário agora. É, o Serginho. O Serginho é uma pessoa muito esforçada, é uma pessoa que tem batalhado, que tem ajudado a gente na medida do possível. Mas é muito pouco, sabe por quê? Que em uma só administração, não consegue se resolver uma história que vem se derrubando. Hoje, exatamente. Vem deixando cair, vem acabando, que acabou. Exatamente. Hoje, para a gente participar de uns jogos em Sete Lagoas, a complicação é muito grande. A cidade é muito grande, o nosso desenvolvimento no Estado é muito grande. E a gente vê cidades menores do que as nossas, quando a gente vai participar de campeonatos no interior do Estado, que chegam com uma estrutura duas, três vezes maior do que a nossa. É, nós temos um problema que a nossa cidade, em 40 anos, Sete Lagoas cresceu muito. Santa Gó tinha 80 mil habitantes quando eu vim para aqui em 1968. Porque eu vim para aqui para ficar três anos. Tem 42 que eu estou aqui. E eu fiquei três anos só. Gostei daqui, tem 42 anos que eu estou aqui. E a cidade tinha 70, 80 mil habitantes. Agora tem... E foi crescendo e foi abrindo as comunidades, foi fazendo uma quadra aqui, uma quadra ali, eu tocarei, então... Porque centralizava tudo em torno do Democrata, que era o time de futebol, das horas da Santa, os domingos, lá no Democrata, da missa aos domingos, do fute, na Emílio Vasconcelha, à noite, né? Era o número... Quando eu cheguei para aqui, ainda tinha isso ainda. E todo mundo ia para o centro da cidade. E o cinema, né? Essa parte do fute não pareceu nenhum. É, fute, fute é meio tempo ainda. Os outros lados, se não é, passar no meio e tal, assim... Eu vou explicar para o telespectador aqui. Paulo Monteiro abordou uma coisa interessante, não é que o Sete Lagoas tinha 80 mil habitantes, mais ou menos. Agora o telespectador, mas que não conhece o passado do Sete Lagoas, mudou para cá há pouco tempo, porque o Sete Lagoas mudou muita gente para cá. O Paulo veio para o Sete Lagoas através do futebol, gente. Ele veio para cá, ele veio do Atleta... Lugar do careca. É, para jogar futebol no Democrata. Então, você era goleiro. Era profissional, eu joguei no Atleta, eu joguei no Itaúna. No Itaúna, eu fui vendido para o Atlético 800 mil reais na época, 800 mil. E era bastante dinheiro. Eu tinha 17 anos. Fiquei 3 anos no Atlético, fui titular do Atlético em 65, em 64 e 66 foi reserva. E o primeiro jogo do Mineirão, Atlético Zeta, eu abri com a polícia. Nós brigamos com a polícia. 70 mil pessoas no campo. E aí, na hora do... Na hora da... O Randa, ela passou, marcou um pênalti contra o Atlético fora da área, no Natal. Do... Não sei se foi do grapete, do Bueno, no Natal. Aí, o... Nosso treinador, Marão, entrou em campo abatendo o juiz. A hora que foi chutar o juiz, ele caiu de costas, o juiz... No rosto dele assim. Aí nós entramos. Aí, brigamos com a polícia. Nós brigamos com a polícia. Foi todo mundo suspenso. E foi um Deus da cuida. Eu sei que esse primeiro jogo do Atlético foi famoso por causa disso. Por causa desse... O primeiro jogo do Atlético Cruzeiro. No Mineirão, valendo dois pontos, campeonato mineiro. E eu joguei no primeiro. Na época, eram dois pontos. Eu joguei no último, no Independência. O último jogo de Independência. E o primeiro, no Mineirão. Entendeu? Primeiro, no Mineirão. o Marão me colocou na reserva. A hora que eu ia entrar, tinha expulsado jogadores. A briga começou de novo, no lugar do Luiz Pérez, que era o goleiro titular na época. Ele tinha me tirado, que era titular, para entrar o Luiz Pérez. Aí, deu a briga. E o... Acontece que depois do jogo foi preso. E eu, Vila Dônica, Noemi, Buglê, Grappetti. Seis meses suspenso. O que foi? Aí, eu fui... O São Antônio tinha sido meu treinador do Santos. São Antônio, Lula, treinador do Santos, tempo do Pelé. Aí, me levou para o Santos para o lugar do Santana, que veio para o Atlético. Eu fui para o Santos. Nessa época. No Santos. Eu fiquei um ano, um pouco, no Santos. Foi reserva, muitas vezes, do Gilmar, do Laércio, no Campeonato 66, 67. E, por causa de namorada, por causa de minha namorada, da Itaúna, eu vim embora. Porque eu brinquei. Toda semana, eu pegava o dinheiro do bicho, que o bicho era pago no vestiário. Nós andávamos só de cinco, era de jabó. E era toda semana mesmo, né, Paulo? Toda semana. Porque aquele time do Santos... Toda semana, eu tinha bicho, eu vim para casa. Era bicho garantido. Isso foi uns dois meses seguidos. Aí, depois, um tempo lá, eu estava muito... Rai Lá, estava vindo só a Minas Gerais, comecei... Não, então, eu vou embora. Então, eu não dava muita atenção. Olha para você ver. Menino, eu tinha 20 anos. 20 para 21 anos. Não dava muita atenção. E aconteceu que foi levando, levando. Eu falei assim, senão nós vamos rescindir seu contrato, suspender seu contrato. Não havia empresário, tinha esse negócio. Eu tinha, e que era dono do meu passo, era o Santos Futebol Clube. Aí, acontece que eu fui... Fiz vestibular de educação física, passei e precisava... Tinha que voltar para a escola, senão eu perdi o meu vestibular. E vim para o... Fui dar uma casa de governador Valadares. Fiquei seis meses lá. E o demogado vendeu o goleiro daqui para o Atlético, o careca, e precisava de um goleiro. Eu vim correndo para cá para poder frequentar a escola, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. E falei, eu fico três anos, já vou embora daqui. A gente tinha jogado umas três vezes aqui, jogado bem mesmo. Contra o Bela Vista, jogado no Itaú. Peguei até pensamento do jogo Bela Vista. Demenzão, Tomazinho, Zieto, gol. O Bela Vista era famoso, muito famoso. E Heleno, Heleno... Edésio, lateral esquerdo. E nós vamos ver aí no finalzinho, um a zero, gol do jogador machucado nosso. Aí tinha um fazendeiro lá de Itaúna, muito rico. Então, ele chamou a gente no cantinho lá do Alambrado, lá do lado da saída do Bela Vista, ali no cantinho. E jogou aquele pacote de notas de amarela, aquelas notas amarelas, e nós voando as notas. O Bela Vista, o Bela Vista, e foi legal demais. Então, esse tempo passou, e eu fiquei dez anos como profissional, vim parar no Democrata, fiz Educação Física, formei, no primeiro ano de Educação Física, na Federal, eu já dava aula aqui, e tinha só um professor, eu não sei se ele era formado, o senhor Orlando Rodrigues, que me ensinou muito, Orlando Rodrigues, na... da... 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 da Federal, da... 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 da Federal, da Federal, da Federal, Colégio Getúlio Vargas. Então, ele me deu muita... muita chance, e pedia pra eu me dar algumas aulas pra ele. E eu aprendi, já no primeiro ano, e já comecei a dar aula no Docio Verde, no Jocolino, no Marcio Paulino, e fui daí pra frente, eu fui envelenando, e... Ia ficar três anos, até hoje. Agora tem meia dentista, engenheiro, tava com 40, 50 anos, aí eu tenho um dia atrás aí, uns seis anos atrás, chegou um menino e falou assim, professor, meu avô falou que o senhor deu aula pra ele, eu vou ir lá e pedir, eu mando embora, meu avô falou que você deu aula pra ele, eu tô fora, e eu pedi intermissão, me manda embora, porque eu tinha aposentado lá, me manda embora, que eu não vou dar aula mais não. É verdade, era muita gente, porque o cara, eu tava dando aula no terceiro ano de científico, né, e já, alunos, já eram mais velhos, antigamente formavam mais velhos, tava com 20, 22 anos, já era pai de família, e já tinha suído, então, era muitos, que tinha assim, era avô, o meu avô, então tá certo. Então, muitos médicos, dentistas, engenheiro, todos estão muito bem de vida, estudaram no Don Silvério, deu aula, 33 anos no Don Silvério, masculino, pra turma masculina, e nunca teve outro professor, então, esse pessoal, foi 14.500, só no Don Silvério, foi o Mas Paulino, João Curino, e Cian Draco, 30 anos de Cian Draco também. Realmente é uma bela história, graças a Deus, tem tudo esse problema. Então, você que é do handball, você também foi atleta, na parte do handball, outro esporte? Fui, eu comecei na praça de esporte, ali, no fundo, logo atrás da Lagoa, ali, hoje, que era a Lagoa da Feira, tinha um campo de futebol, e em volta dele, tinha uma pista de atletismo, e Baiano, Baiano, dava o treino de atletismo, e eu comecei dos 10 aos 15, ali, depois fui pro pessoal do vôlei, e aí, veio o Fernando Brandão, que veio pra praça de esporte, que o Fernando Brandão trabalhava, também com os meninos do Cian Andrade, que tinha aquela época dos Jogos Estudatística, da União Colegial, do SESC também, depois, e aí, eu fui passar pro handball, daí, eu conheci o handball através do Fernando Brandão, e aí, começamos também essa história com o handball, e hoje, como aí, até hoje, o handball. E você participou profissionalmente, ou não diz profissionalmente, tipo assim, competição profissional, competição... É porque o pior nosso, a nossa modalidade, até então, é amador, até hoje é amador, é a maioria aqui. Eu tô dizendo assim, no sentido de competições oficiais, né? todas as nossas competições oficiais, são amadoras, porque a gente não conseguiu chegar, a participar de um campeonato brasileiro, porque o campeonato brasileiro de handball, ele é profissional, aos clubes do estado de São Paulo, do sul do país, são todos profissionais, praticamente. Agora, só o nosso, que em Minas Gerais, que é, continua sendo amador até hoje, a gente participou do time, nos jogos, é, campeonato mineiro, hoje, copa mineiro de handball, mas tudo sempre amador. Explica um pouquinho sobre o handball aí, como é que é, quantos jogadores, para o transparente, o que não sabe. O handball são sete jogadores, né? Sendo o goleiro de seis na linha, e nós temos... 14 no total? É, são 14 no total, porque... Os reservas. Os reservas, né? Os reservas. Os reservas, e... 30 minutos, dois tempos de 30, e o handball é um esporte muito, de muito contato, muito movimento, né? Uma coisa muito... Muito dinâmica. Muito dinâmica, e aquela coisa do... Até que eu tenho que ter coordenação motora, raciocínio, inteligência, agilidade, agilidade, porque aquele momento, né? Se a defesa abre, fecha, para você poder fazer os arremessos, as jogadas. É um esporte muito vibrante, e hoje o handball, é o segundo esporte mais praticado, nas escolas, em todo o país. E aqui para Minas Gerais, quem trouxe o handball, foi o professor Limco Razos, lá da... Eu estava na Universidade Federal, na época, e o Fernando Brandão, estudou muito junto com ele, gostava muito dele, e ele ficou amigo dele, e o Fernando, que trouxe o handball para certa luta. Muito importante. No segundo bloco, para o espectador, nós voltamos com esse assunto aqui do handball, também do futebol, com o Paulo Monteiro aqui. Aguarde um só minutinho, e voltamos já. e voltamos já.